O Senhor é minha luz O Senhor é minha salvação O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo não Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo não O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Quando os nós vêm avançando Procurando me atuar Desejando ver meu fim Querendo me matar Inimigos opressores É que vão se liquidar Inimigos opressores É que vão se liquidar O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Se o exército salvar Contra mim não perderei Meu coração sai firme E firme ficarei Se estourar uma batalha Mesmo assim confiarei Mesmo assim confiarei Se estourar uma batalha Mesmo assim confiarei O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Se estourar uma batalha Mesmo assim confiarei 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 Obrigado.